Oi gente, tudo bem? Eu sou Henrique Bandrel e eu sou terapeuta e facilitador de processos e de barras de Access Consciousness e quero falar para vocês neste vídeo sobre o Access Consciousness. Vocês se imaginam ter ferramentas para mudar tudo? Já consideraram que tudo é possível mudar, se mudar? O Access é um conjunto de ferramentas para mudar. Para mudar sua realidade, para mudar seu corpo, para mudar sua vida, para mudar o mundo. Se imaginam ter com vocês estas ferramentas para liberar de você tudo o que é no seu, todos os pontos de vista, todas as crenças e limitações que mantêm você na limitação, na dificuldade, no sofrimento, no medo, no dor. O Access Consciousness tem umas ferramentas básicas como são as barras de Access. Essas barras são 32 pontos que liberam da mente todas as crenças, limitações, pontos de vista que se armazenarão na sua mente, no seu cérebro, nesta vida e ao longo dos tempos, desde tempos antigos. E também a gente tem outros processos corporais que também ajudam, colaboram em tirar do corpo todas essas memórias. Como seria vocês ter mais espaço, mais consciência, mais espaço para ser vocês e reconhecer a contribuição que vocês são para o mundo, sendo vocês? Como seria vocês ter estas ferramentas e se convertir em uma mudança contínua? Em uma mudança continuamente, dia a dia, em cada momento, reconhecer o seu poder de escolha e desde a consciência, escolher, reconhecer qual é a sua verdade e o que vocês podem criar nesta realidade. Então, se vocês têm mais dúvidas, perguntem a gente. A gente está indo para, eu junto com outra facilitadora, a Angie, estamos indo para Jiparaná, Rondônia, também em Curitiba, em outros lugares, São Paulo, qualquer coisa, perguntem, a gente está aqui para responder. Muito obrigado e como podem se divertir mais, muito mais hoje. Obrigado, tchau, beijos!